Boas pessoal daqui fala-te de Tattoo Games e seja muito bem-vindo a mais um vídeo Eu estou na presença de Chicoio Games e Minion Games Boa pessoal daqui fala Chicoio Games Pois pessoal aqui fala Minion Games E estamos aqui com o novo episódio da nova série que é a viagem com os amigos E estamos aqui Ainda não veias Francisco Pois no outro episódio ele estava a dizer para eu entrar mas ainda não Mentiroso Mentiroso o que é verdade Não tem dificuldade Pessoal quando todos acabarem as casas nós depois vamos pôr esse survival Não 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 Depois é que vamos pôr esse survival Já estou aqui O meu quarto já está pronto Já posso? O meu quarto já está pronto O meu quarto já está pronto Agora falta a sala Espera espera ainda não pus baús Espera ainda estou criando Eu nem tenho sala Eu ainda estou criando minha sala Não acho que deveria fazer minha casa um bocado maior não Até eu me despechaste Sai logo O que estás aí a babar? Eu não estou-me a babar Vou comer esta árvore mas é Estão-me a atrapalhar o caminho Estão-me a atrapalhar o caminho Estão-me a atrapalhar o caminho Estão-me a matar as árvores não percebi nada mas o que é o que é o trampolim é o bloco de slime é uma coisa sabia que e aí pôs um baú em vez de uma madeira fazer aqui uma ponte e depois vai chegar num sítio e aí e aí e nem sei e vai para a minha casa e para ver se tu vejo e entra dentro da minha casa e espera estou invisível bebe a poção não 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 estás invisível e nem aparece o teu nome é só fazer aqui as minhas coisas nem sei onde é que tu estás também onde é que ele está 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 desapareceu não sei olha vê vem cá vir vem a vir a minha casa já posso ir acho bem mas vem para a parte de baixo vem para a parte de baixo primeiro espera entra pela tua casa e vem pela minha 6 8 9 1 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 3 4 4 4 5 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 23 23 23 23 24 Se tu me deres 5 eu também te dou 5 Não É muito bom Sim, muito bom é 5 Bom é 4 3 é 1 Não, não, espera Muito bom é 5, bom é 4 3 é suficiente Suficiente é 3 Suficiente é 2 Suficiente é 2 Se tu me deres 5 eu também te dou 5 Mas depois ainda vou melhorar um bocado a minha casa Depois tu vais ver outra vez Uma bufa né Nós vamos pôr os nomes Que é para ver a nota Se tiver muito bom Mas muito bom Ganha a casa pessoal Oh porque é que tiraste a placa Agora tu tens de fazer de novo Não sabes escrever o número Sei Opa para Rodrigo Ele está invisibilizado Rodrigo Ele já sabe o que é que vou dar Só que não digas Ok Vai dizer ok Oh Rubén Parabéns Agora Agora mostra a casa Rodrigo Para com a poção de invisibilidade Está bem? Não pará ainda vou melhorar um bocado a casa Visto tem de sair Tá mas eu dei-te o muito bom Ok Obrigada ainda vou melhorar um bocadinho a casa Eu também Olha só vamos dar as notas quando acabarem a casa mais ou menos Depois damos a nota outra vez Para ver se está melhor E depois tivemos o muito bom mais muito bom Pois Igual a Super bom E pessoal vai ser isto O vídeo Calma ainda não acabou Pois não acabou Estou só a dizer que vai ser assim o vídeo Ah ainda vai ter uma coisinha especial Pois Ainda não vos vou dizer Pois vai ter Que a minha casa vai ter Não é a tua Pois eu ainda nem sei Mas ok Espera aí que eu ia criar Ah já não sei o que é que eu ia criar Ah já sei Já te lembras? Já Mas bem Por favor Não venhas para a minha Rodrigo Rodrigo Estou a estudos turística Estou a estudos turística Estou a soco Cadera Quer que eu saí um? Sei lá Podem ver a minha casa se quiser Mas não destruam Eu não vou destruir Se verem a minha Juro que sou a vossa A vossa ainda vai estar por mim Eu aposto que o Rodrigo vai destruir a tua Está mesmo com uma cara Rodrigo? Quem vai destruir uma casa Vé lá Esperaninha Tu nem sabes com quem é que estás a meter Estão a falar para o Rodrigo Ou é para mim? Os dois Estão Ih Estava ali um lobo Também não queria fazer nada com ele Deu me Como o Floreор A Estava ali um o do Rodrigo! Sai! Sai, Rodrigo! Sai! Eu sei que tens a cabeça de escolete, mas ok. Eu tenho uma cabeça de escolete, já reparaste? Não reparei nada. Se eu venho para cima de mim, ah, ele chegou. Dá para pôr uma cabeça de escolete na cabeça? Nem sei. Deixa ver se dá. E olha, Dami, eu tenho uma cabeça. Olha a minha cabeça. Deixa eu ver a tua cabeça. Deixa eu ver a minha cabeça. Deixa eu ver. Espera, espera, vou por aí. Olha aqui a minha cabeça, Ruben. Ruben, olha a minha cabeça. Vou-te mostrar a minha cabeça. Ruben, venham cá ver a minha cabeça. Olha a minha cabeça. Olha a minha cabeça. Não? De cabeças. Não, de monstros. Nós vamos pôr cabeças. Depois, nós vamos fazer coisas. De como... Vamos ter... Fazer coisas... Sim, que os mobs fazem. Mas é sem modos. Vamos tentar descobrir como é que eles fazem as coisas e tal. Vamos pôr TNT, se for um creeper. Vamos para a escola de Minecraft monstros. Sim. Para a escola de Minecraft monstros, não é? Vai ser assim. Vai ser assim. Monstros. Monstros. Monstros de Minecraft. Minecraft P. P. Mas é uma escola de monstros. É normal. Sim, de monstros. Estou ainda com a cabeça. Sim, nós vamos estar com a cabeça. Do monstro. Depois nós vamos estar a fazer coisas. O Game Games, olha para trás. Já vi. O Game Games, olha aqui. Oh, parem lá. Descove-lhe-lhe-ar. Estou a ver a tua casa. O Game Games. Já percebi. Estou a ver a minha cabeça, não é? Oh, porque é que estou a perder a minha cabeça? É, não posso dizer. É a escola? Não, achas? Deve ser a arena de batalha. Já. Olha a certeza, estás a ver. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, juro. É mesmo a arena que nós vamos, que nós vamos lutar. Juro. Deixe-me pôr ali um buraco, porque é que o buraco estava. Foi. Olha, não destruas a minha casa. Só estava ali um buraco. Que buraco? Estava ali um buraco, tu nem viste. Nem estava. Estava, estava, mas agora eu puse logo. Espero que vocês tenham gostado. E fui!